Alô! Oi, Dona Elke, tudo bem? Bem! Meu nome é Edgar, aqui da assessoria da TV Record. Eu poderia passar a ligação pro Sr. Rubens Pitarelli? Pode! Vou passar a ligação, tá bom? Tá bom, criança! No aniversário da Record, a gente faz a festa com estreias de primeira! Não marque bobeira, hein? Senão o prêmio já era! Cuidado com a... Gaviru, pega um blanket de peru com cream cheese pra mim, por favor. Tá, pega aquele... Que que é aquele negócio? Você pinga três gotinhas de adoçante pra mim? Então vai adoçante... Alô! Alô! Quem fala? A Elke! Elke Maravilha! Fala, criança! Quem é? Rubens Pitarelli, Record. Tudo bom, querida? Bem, e você? Tudo bom? Bom, sempre é bom falar com você, primeiramente pela artista que você representa e segundo pela pessoa que você é. Obrigada, meu amor! Bom, eu... Essa ligação, na verdade, eu acho que já adiantaram com você e eu não quero ser... Não adiantaram nada! Eu procuro não ser muito prolixo nas minhas decisões... Sim! E por esse motivo eu vou tentar ser sucinto, direto e honesto com a sua pessoa. Sim, fala! Não sei se o pessoal da produção já te falou, da Fazenda. Não falou nada! A gente tá nessa nova temporada agora, nesse próximo semestre. Ah! Com um reality show que é o maior sucesso da grade da Rede Record. Sim! E o que é que tem a ver isso comigo? O que tem a ver? A gente faz pesquisa. Aí você vai perguntar pra mim. Rubens! Quem há anos é nome no teatro, é referência na televisão e todo mundo gosta? Quem é? Ué, tem muita gente assim. Que tem personalidade, que sabe até cantar em russo. Quem é? Ai, ai, ai. Fala, criança. Então, o que vocês querem? Queremos você na Fazenda 4. Na Fazenda? Mas, fazer o que lá? Além de alimentar os animais, é um reality show que conta com a participação de personalidades. Sim. E? E o seu nome foi o mais votado. Hum. Ou seja, queremos você na Record. Ah, mas é quando... Obviamente é o que é essa conversa. É um namoro, eu diria. Uma paquera. Aham. Pra sentir quais são os seus reais interesses. Até onde eu posso ir. Aham. E até onde poderemos chegar. Sei, sei, sei. Tá entendendo o que eu tô falando? Ou tá um pouco... Não, tô entendendo. Tô entendendo sim, criança. É... Eu não sou mais uma criança há um bom tempo e a vida me trouxe decisões rápidas e eficientes. Tá bom, criança. Tá legal. Ahahah. Ahaha... Eu acho você na televisão não tem figura mais... Hahahaha. Diferente. Hahahaha. Diferente. Exótica. Eu sou igual... Calhorda, eu diria. Eu sou igual salgueiro. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Mas sempre na bateria. Hahahaha. Hahahaha. Por enquanto, por enquanto. É o que? A verdade é a seguinte, a gente precisa se reunir aqui em São Paulo, e eu sei que para tomar uma decisão precisa ter... Está no espírito, né? É claro. Saudável. Claro, claro, claro. O avô Pitarelli sempre me disse uma frase, eu trago comigo, e eu sempre costumo falar em decisões, que é, não adianta se você tem a granola, se você não consegue fazer dela uma montanha de açaí. Eu só nunca tinha ouvido. Tá. Primeira coisa, antes de falar de números, qual é o seu interesse em participar da fazenda? Eu não sei se eu estou interessado ainda, sinceramente eu não sei. Se for uma coisa interessante, se tiver pessoas interessantes junto, deve ser interessante, deve ser bom. Você sabe que eu sempre tive uma curiosidade, e isso é a minha família é da Polônia. Ah, sim. É Rubens Pitarelli e da Polônia. São vizinhos, vizinhos, eu nasci na Rússia. E você, você canta em russo? Canto. É o quê? É o quê? É o quê? Fala aqui. Não, é divertido, mas eu não tenho muito tempo pra brincadeira. Ah, então tá bom. Semana que vem você tá aqui em São Paulo ou não? Não, não tô. Mas posso ir. Se me mandarem passagem eu vou. Calma aí, deixa eu ver. Fala, Peixoto. Você segura um minutinho, Elqui? Seguro? Falei com o Tavares, eu tô com a Elqui, eu tô fechando com ela, pra gente fazer na fazenda. Só que eu preciso do seu aval. Quem? Elqui Maravilha. Elqui Maravilha. Você tá brincando comigo, né? Você só pode estar de brincadeira, você vai chamar Elqui Maravilha. A Peixoto não me ferra também. Uma pessoa que trabalhava no SBT com o Silvio Santos nos anos 80, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas você vai me ferrar. Pelo amor de Deus. Chama a Eliana. Eliana. Mas daí você me f*** também. Oi, jovem. Eliana. Alô. Alô. Ou é o quê? Hein? É o quê? Desculpa. Ai, ai. Vocês brincam muito engraçado. Oi, Alqui. Vanderlei, querido, aqui na Litoral. Elqui Maravilha, essa explosão do carnaval. Que delícia falar com o Elqui Maravilha. Tamo ao vivo aqui na Litoral FM. O que você achou da pegadinha do Rubens Pitarelli? Ai, ai, que gozado. É o quê? A Litoral. Conhece a Litoral? Hein? Você conhece a Litoral FM? Eu não. Eu não. Ai, criança. Tamo com a Elqui Maravilha. Já já dei. Já brinquei. Já brinquei. Agora eu não tô mais com o tempo de brincar. Elqui, Elqui, Elqui. Calma, calma. Fala com uma pessoa aqui. Agora eu não tenho. Fala, Elqui. Fala, Elqui. Elqui, 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 Elqui. 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 Muito bem, queridos. Belas canções. Você quer o quê? Como já diz, é de aranha. O importante é ser feliz. Amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan. Meio dia. Tchau, gente. Até amanhã, rapaziada. E olha, tudo de bom. O importante é ser feliz. Terminou!